Bom dia pessoal, que a paz de Deus esteja com vocês, comigo também. Hoje eu vou mostrar como está meu jardim, as flores que se renovaram, as que eu pudei e mostrar algumas novidades por aqui. Então, olha esse como está lindo. Isso aqui é uma baléria. Ela fica florida o ano todo. E hoje eu vou tirar uns galhos dela para fazer umas mudas, que eu estou sem nenhuma muda dela. Aí aproveitei aqui para mostrar a vocês como tem flores hoje. Olha aqui, que menina bonita. E hoje já tem menos. Ah, encontrei uma coisa aqui que eu não queria encontrar. Vou resolver já já, olha só. Gente do céu. É por isso que a gente se queima toda quando entra por aqui, olha que outra. Nem sabia que dava lagarta em roseira. Nossa, vou ter que... Não sei nem o que é que eu vou fazer com elas. Eu ia entrar aí e passar... Passar por elas. Agora eu fiquei com medo. Nem estava vendo. Sim. Olha essa aqui, das que eu já pudei. Agora há pouco. A roseira, ela só dá flores nos galhos novos. Então, quando a gente poda, estimula ela a soltar novos galhos. Então, já vem assim com as flores. Muita flor. Aqui está cheio. Olha só. É de baixo até em cima. Essa daqui. Do lado também. Todas já estão. Com flores. E ali embaixo tem um cacho bem bonito. Cor de rosa. E eu vou descer para mostrar a vocês. Vou ver se eu entro ali por trás. Essa grande aqui do arco. Ela está muito florida também. Só que eu estou querendo... Eu acho que eu vou desmanchar esse arco. Vou podar ela todinha. Para estimular ela a botar novos brotos. Novos galhos. Que dão mais flores do que ela já tem. E essa flor é muito bonita também. É um vermelho bem forte. E ela não é pequena. Não é um mini rosa não. Ela é... Até grandinha. Também não é muito grande. Mas é show de bola. Dá flor demais. Olha. Abre rápido. E é com essas flores aqui. Que eu estou... Mandando para a igreja toda semana. E elas estão arrumando. Com essas daqui. Só que elas não são... Duradouras. Elas são bem sensíveis. Murcham rápido. Mas está quebrando o galho. Então eu vou arrudear ali para mostrar para vocês. Aqui tem mais. Essas clarinhas todas são dessas daqui. Dessas flor de rosa. Estão espalhadas por aí. Chegou o tempo. Para elas soltarem. E eu vou ver como é que eu vou entrar aqui. Porque eu fiz... Uma valazinha aqui. Um canteirinho. E plantei... Bastantes tacas. Para enraizar. Olha como está fechado aqui. Eu fico com medo de passar aqui dentro. E os grilhos estão fazendo a festa. Eu já escutei um pulando aqui. Gente, eu vou entrar. Quando eu estiver lá dentro eu mostro. Olha só como é que está essa daqui. Não é roseira. Mas está com muitas flores. É a rosinha que eu passei aqui para esse vaso. Está desse jeito. E a minha chuva de prata está ali. Crescendo. E eu vou aqui com vocês. Porque eu vou na casinha ali pegar uma... Uma pazinha. Para arrancar as estaquinhas ali. Mas eu vou mostrando aqui. As flores que tiverem pelo caminho. Essa daqui continua... Com muitas flores. A minha boquinha de leão. É muito linda. E vamos lá. Esse aqui está todo florido também. Eu gosto desse visual aqui. Essa parte aqui. Até a capa do meu... Do meu YouTube. Do meu canal. Eu fiz essa entrada aqui. Gente, olha essa flor como é. Que cor bonita. É mini rosa. Mas é uma rosa bem grande. Aqui estão todas descansando. Essa aqui... É branca. Olha aqui a coisa mais linda. Está com as folhas manchadas assim. E eu vou... Botar remédio hoje. Olha... Olha que coisa mais linda. E grande. É enorme essa flor. Essa daqui já é menor. Mas também é grande. Olha que está aqui toda renovada. Com as flores enormes. Cheia de botões. Já fiz bastante mudas com ela. E ela já está bem... Bem desenvolvida. As flores estão maiores. As flores... Está bem adubado esse vaso. Essa aqui é outro tipo de mini rosa. Quando ela fica velha, fica assim sem cor. Mas quando ela está novinha... Ela é bem rosada. Bem bonitinha. Está cheia de cachos. Isso aqui... Essa daqui é minha. Essas dali são mudas. Já pudei até essa muda aqui. Que estava com os gás muito grandes. Que ela é trepadeira. E ela já botou uma flor. Essa aqui desse vaso está... Se enchendo de flores. De cachos. Gente, olha que belezura. Muito linda. E essa daqui não é... Não é... Não é... Isso aqui é uma daila. Muito grande. Também estou com várias mudas. Coincidência. Nasceram brancas. Perto das brancas. Essa aqui eu pudei agora há pouco. Já soltou outro galho. Olha só. Como estão essas daqui. Que eu pudei também. Já se renovaram tudo. Olha o tanto de folha. Como está... Saudável. E esse daqui... Não para de dar flores. Essa daqui é na entrada. Da casinha. Aqui são mudas. Que eu passei para os saquinhos. Olha só. Estão lindas. E eu vou... Não vou conseguir mostrar tudo. Mas eu vou descer agora. Lá para o canteiro. Primeiro canteiro. Onde eu ia... Tirar as estaquinhas. Vou mostrar a vocês como é que eu faço. Eu plantei lá no canteiro. Aí eu... Quando ela enraiza, eu tiro. Coloco aqui no saco. Então, eu vou lá fazer isso. Agora. Gente, olha só. Como estão lindas. Essa parte aqui. Mas aqui. Onde os gatos ficam pisando. Elas ficam assim. Estão com folhas. Estão bonitinhas. Estão com jeito de quem estão enraizadas. E eu vou... Tirar umas aqui agora. Mostrando para vocês, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui tem uma bem enraizada. Eu vou ver se eu consigo tirar essa. E essa daqui. Eu vou... Enfiar aqui. E levanto assim. Vamos ver. Olha que linda. Essa aqui já é uma muda. E essa. Olha. Olha só, gente. Quanta raiz. Desse jeito, não perde uma. Agora, se ela não tiver raiz. Eu... Planto. A folha seca. Olha. E assim por diante. Eu vou... Todas são do mesmo jeito. Eu vou... Vou dar pausa. Mostro para vocês quando eu estiver plantando lá. Vou levar lá para a casinha para plantar lá. Então, até daqui a pouco. Então, estou aqui com as estaquinhas. Aqui, eu só tirei 13. Porque eu só preparei 13 vasinhas. É... A terra estava pouca. Depois eu continuo plantando. Mas... Não perdi nenhuma. Todas que eu tirei estão enraizadas. Então, vamos para cá. Boto no vasinho. Aí, aperta bem. Para ela não ficar balançando. Depois eu vou completar com uma terra. Olha só. Essa daqui só tem uma raiz. Mas uma raiz bem grande. Essa rosa é uma... É uma maravilha. O resultado é ótimo. Se a gente tiver paciência. Esperar ela enraizar. Para trocar do lugar. Também, eu poderia ter plantado diretamente. No saquinho. Mas eu... Eu prefiro... Já... Plantar no saquinho. Quando ela está enraizada. Olha só. Ontem faltou água. Veio que está chegando agora. Mas... O dia está nublado. Parece que vai chover. Acho que eu não vou nem precisar regar nada hoje. Essa daqui... Só tem uma raizinha pequena. Ah, tem bastante raiz aqui. Vou peçar nesse vasinho pequeno. Gente, eu estou plantando assim. Deixando um pouquinho folgada. Mas... Depois que terminar o vídeo. Eu venho reforçando. Reforçando e completando a terra. Eu quero só... Mostrar aqui como é que eu faço. Porque tem gente que... Que tem dúvida. Quando a gente coloca ela assim no vaso. A gente não maltrata a raiz dela não. Tem que furar logo um buraquinho. Se for plantar assim. Apertando. A raiz quebra. E é desse jeito aqui. Somente isso. Eu desejo a vocês um dia bem feliz. Muita paz no coração de todos. Não sei se vocês estão me vendo. Se chegar mais para perto. Muitas felicidades. Que Deus abençoe a nossa vida. E que a nossa vida seja mais de rosa.